Hoje eu vim contar como eu caí num golpe que foi me dado pelo meu próprio amigo. É isso mesmo, gente. Eu caí num golpe que o meu amigo me deu. Só que antes de contar, eu quero pedir pra você, pra que você assista até o final, porque lá no finalzinho dessa história, você vai ver que a coisa fica ainda pior do que parece. Bom, eu sou autônoma. Tem muitos anos que eu tenho uma pequena loja de cosméticos. É uma lojinha bem pequenininha, mas graças a Deus, sempre deu pra manter as minhas coisinhas, manter as coisinhas aqui em casa, até porque o meu marido também trabalha, né? E aí uma vez, eu conheci uma cliente através do Facebook, que acabou se tornando uma grande amiga minha. E aí depois eu conheci o marido dela, ela conheceu o meu, os dois se conheceram, e a gente se tornou amigos, os quatro, de sair juntos e tudo mais. O marido dela, na época, realmente tinha um bom emprego. Só que pra te falar a verdade, ele mais gastava, ele mais esbanjava do que realmente ganhava. Ele sempre gostou de ostentar, sabe? Roupa cara, coisas boas. Quando a gente saía juntos, os quatro, a bebida dele sempre tinha que ser a mais cara do lugar. E além disso, ele ainda ficava pegando o meu pé por eu ser uma pessoa segura. Porque assim, eu sou muito controlada com os meus gastos, sabe? Eu nunca gostei de gastar mais do que eu ganho, ou de me endividar demais pra depois ficar apertada. Eu não gosto. Eu sempre controlei isso direitinho. E aí ele ficava me zoando, falando assim que eu era mão de vaca, que eu tinha que tirar a mão do bolso. Enfim. Passou um tempo, o marido dela acabou perdendo o emprego aqui. E como aqui eles pagavam aluguel, eles acabaram se mudando pra cidade da mãe dele. Porque lá ele construiu uma casinha no fundo da casa da mãe dele. Então assim, as coisas ficariam mais fáceis sem ter que pagar aluguel, né? Só que mesmo depois que eles se mudaram pra lá, a gente continuou mantendo contato igual. Quando eles vinham aqui, a gente saía junto. E depois também, logo ele conseguiu um serviço lá, um serviço bom de encarregado. E logo eles colocaram a vida deles em ordem novamente, né? Bom, como eu falei, eu sou uma pessoa bem controlada com os meus gastos. E com a minha loja, não é diferente. Então assim, eu sempre gostei de ter um dinheiro reservado pra poder repor mercadoria. Pra eu não precisar repor mercadoria fiado, né? Ficar devendo, eu não gosto disso. Eu não acho que o negócio flua dessa forma. E às vezes, quando eu era pega de surpresa que eu não tinha esse dinheiro pra repor mercadoria, eu pegava no meu limite do banco, que é um limite bem alto. Só que rapidamente, eu cobri esse limite também. Porque esse dinheiro é pra ser usado de emergência, né gente? Porque o juro é altíssimo. E ele sempre soube disso. O meu amigo, né? Marido dessa amiga cliente minha. E aí, uma vez, já tinha vários meses que eles moravam lá nessa cidade, ele me mandou uma mensagem pedindo R$2.300,00 emprestado. Eu até estranhei, porque até então ele nunca tinha me pedido dinheiro emprestado. Segundo ele, um caminhão da empresa que ele trabalhava tinha quebrado. E como ele era encarregado, o patrão dele não tava na cidade. Ele precisava urgente consertar esse caminhão, porque eles precisavam pra trabalhar. E na segunda-feira, o patrão dele ia me pagar esse dinheiro e ainda ia me dar um por fora, né? Ia me dar um juro por ter emprestado esse dinheiro pra ele. E eu confiei, gente, porque, poxa, o meu amigo, ele não mentiria pra mim. E o dinheiro que ele tava me oferecendo pra deixar esse empréstimo com eles por dois dias só, era uma boa grana. Então, assim, eu não tinha esse dinheiro em caixa, em mãos, eu não tinha esse valor, mas tinha o meu limite do banco. E o valor que ele me ofereceu compensava eu tirar do meu limite e emprestar pra eles, que ainda ia me sobrar um dinheiro por fora. E foi isso que eu fiz. Tirei do meu limite do banco e transferi pra ele. Tá bom. Quando foi na segunda-feira, ele me mandou mensagem falando, assim, que o patrão dele teve um contratempo, que não ia chegar naquele dia, mas que na terça-feira era certeza, ele já tinha até comprado passagem. Ok, acreditei, contratempos, acontece na vida de qualquer um. Só que tem um detalhe, gente, que quando eu contar pra vocês aqui, vocês vão falar assim, não, você foi burra, você pediu pra ser enganada. Mas eu juro que naquela época, eu não desconfiei de nada. Poxa, quem vai desconfiar de um grande amigo seu? Quando ele foi me pedir o dinheiro, ele me pediu também pra que eu não contasse pra mulher dele. Porque, segundo ele, ele já tinha brigado várias vezes por causa de coisas do serviço. Porque ela não gostava que ele meio que fizesse a obrigação do patrão dele. E ele queria evitar a confusão entre os dois. Tá, confiei, acreditei, não vou causar discórdia no casamento de ninguém, então não falei nada pra ela. Só que passou aquela semana inteira e ele nunca me deu dinheiro. E dia após dia, ele inventava uma desculpa diferente pro patrão dele não me pagar. E eu já fui ficando preocupada, né, gente, porque a minha dívida no banco tava só subindo, só subindo. Quando eu fui ver de R$2.300, eu já tava devendo R$3.000 e eu fiquei louca. Pensei, gente, se eu não tomar uma atitude, isso vai virar uma bola de neve que depois eu não vou conseguir pagar. O que que eu fiz? Dei um jeitinho, arrumei um dinheiro e cobri lá no banco e falei pra ele, né, Olha, eu paguei lá, agora tem esse juro do banco também que o seu patrão vai ter que me passar. E ele, não, fica tranquila, o meu patrão vai pagar tudo. Vai te pagar o principal, vai pagar esses gastos que você teve no banco e ainda vai te dar um por fora, né, pela dor de cabeça, pelos dias que passou. Ok, até aí eu ainda tava acreditando, porque eu sou uma pessoa iluminada, né, que eu acredito na humanidade. Só que o tempo foi passando, os meses foi passando, ele sempre com desculpa, sempre inventando uma coisa ou outra, até que chegou um tempo que eu já tava conformada que eu não ia receber dinheiro mais. Só que, gente, calma aí, não levanta agora, porque vocês vão ver que agora que a coisa fica complicada mesmo. Bom, três anos se passaram, ele nunca pagou a gente, a mulher dele nunca soube desse dinheiro e durante esse tempo, eu e o meu marido, a gente fez diversas propostas pra ele pra poder ficar mais fácil de quitar essa dívida com a gente. A gente propôs de parcelar esse valor, a gente propôs dele tirar uma televisão e a gente ia batendo esse valor, só que sempre que a gente fazia uma proposta pra ele, acontecia alguma coisa na vida do meu amigo. Ou a avó dele faleceu, ou o filho dele ficou internado, ou ele bateu o carro e deu perca total. Eu juro, gente, nesses três anos, aconteceu um monte de desastre na vida dele. Não, eu queria até poder mostrar pra vocês os prints, os áudios, sabe, de tanta coisa que aconteceu na vida dele pra não pagar a gente. E aí, nesse tempo, eu acabei meio que perdendo contato com a mulher dele. Tipo assim, eu tenho o número dela, vira e mexe a gente conversava, só que devido ao tempo que eles estão lá, né, fizeram outros amigos, eles quase não vinham aqui mais, eu também fui perdendo contato, fui perdendo amizade. Só que quando foi esses tempos atrás, mais ou menos um mês e meio, ela me mandou mensagem perguntando assim se ele tinha passado aqui e pegado mercadoria pra ela. Porque, às vezes, ele tinha essa mania. Às vezes, ele passava aqui na cidade só de passagem sem ela, pegava mercadoria comigo e levava pra ela. Às vezes, ela até me mandava mensagem antes, sabe, olha, separa tal coisa, tal coisa, tal coisa, que ele vai passar e pegar, depois a gente passa o dinheiro. Só que fazia tempo que ele não fazia isso. Ele já tava sumido daqui, ó, desde que ele tinha pego aquele dinheiro comigo. Então, eu falei pra ela que não, que tinha muito tempo que eu não via ele. E perguntei pra ela por quê, né, por que que ela tava me perguntando isso. E ela foi me contar que tinha pego uma traição no celular dele, pegou várias mensagens, fotos. E essa mulher que ela pegou, né, a traição, ela seguia a minha loja no Instagram e ela já até tinha comprado de mim. Então, ela queria saber se, de repente, eu não sabia de alguma coisa, ou tinha visto essa mulher no carro dele. Só que eu não sabia, gente. Eu juro que eu não sabia. Acontece que agora que vem a conclusão da história, depois que ela me contou dessa traição, eu e o meu marido, a gente tem quase 100% de certeza que o dinheiro que ele pegou comigo não foi pro patrão, foi pra essa amante, ou pra comprar algum presente pra ela. Por isso que a mulher dele não poderia saber, né? E o Sem Vergonha, hoje em dia, nem responde quando a gente manda mensagem pra ele. Então, assim, eu tenho o número do celular da mulher dele, eu tenho muita vontade de mandar mensagem pra ela, porque, assim, foi um absurdo o que ele fez comigo, sabe? Além da traição, a mentira, eu tive que tirar dinheiro do meu bolso pra pagar um juro no banco de safadeza dele. Gente, isso é revoltante. Só que o meu marido, ele não acha justo eu mandar mensagem pra ela. Ele fala, assim, que apesar dele ter sido um covarde com a gente, ela não tem culpa e não é justo a gente acabar com o casamento dela por causa de uma coisa que o marido dela fez. E eu quero saber de vocês, se essa história tivesse acontecido com você, você contaria ou não pra esposa dele? Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, acreditem em vocês ou não, mas essa história absurda é uma história real, verídica, tá? É claro que a pessoa me mandou de forma anônima, né? Que eu não vou revelar ninguém aqui. Eu só quero dizer uma coisa, de um amigo desse, eu quero distância. E eu quero saber a opinião de vocês, assim como ela perguntou. Se fossem vocês no lugar, vocês contaria pra esposa dele ou não? Vocês acham justo ela saber ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler um por um. Deixa também o seu joinha, que ajuda demais no engajamento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando a sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida, não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias. Deixo uma lição no final do vídeo. Tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Fui.